Eu tava dizendo, a minha patroa comprou essa semana uma secadora de roupa. Não é assim uma brastempe, né? Mas ela enxuga, né? Coitada, tá lá. Eu não disse nada, porque eu pensei assim, qualquer coisa a gente põe no varal, entendeu? Porque quando tem bastante sol, tudo bem, põe no varal, o vento passa, seca tudo. Agora, se tiver chovendo, não tem problema também, a gente põe atrás da geladeira, naquele motorzinho, ou então põe no forno, né? Agora, eu não disse nada, né? Porque não é assim uma brastempe, né? Mas também a minha patroa não é assim tão exigente, né? Ela não tem prática. Brastempe. Não tem comparação. Brastempe.